Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jaque Santos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais materiais que você precisa para iniciar no ramo da epilação com ceia. Bom pessoal, é importante ressaltar que os EPIs, os equipamentos de proteção, são fundamentais para você ser reconhecida como uma ótima profissional, beleza? Então são indispensáveis luvas, as máscaras, não pode faltar, toucas para o cabelo. A luva que eu utilizo, gente, eu sempre vario, porque nessa época de pandemia os valores estão oscilando bastante, mas atualmente é dessa marca aqui, Talge, certo? E para a epilação a luva de vinil é a melhor que eu indico, ok? As touquinhas ficam a critério, tá bom? Tem umas que são maiores, outras que são menores, então você vai comprar que você se adaptar melhor. E para a gente começar uma epilação a gente precisa de um bom pré-epilatório. Gente, a sepsia da pele é a parte primordial, principal, que a gente não pode deixar nem uma falha, ok? Então a gente vai fazer a sepsia por toda a região a ser epilada. Qual pré-epilatório que eu indico e que eu utilizo é o da Depilbela. Esse é uma destringente com hortelã, extrato de hortelã e ele é um ótimo pré-epilatório, ok? A gente vai precisar de algodão, borrifar nesse algodão. Eu até não prefiro borrifar, eu simplesmente abro a tampinha e viro ele para pegar uma grande quantidade de produto, porque a gente precisa higienizar bem aquela pele. Se tiver qualquer bactéria, vai entrar no poro, aquele poro que vai estar aberto e vai causar alguma inflamação, alguma infecção. Então certifique-se de que você fez a sepsia da pele da cliente de forma correta. Depois que a gente faz a higienização da pele da cliente, a gente vai precisar, pelo fato de a gente deixar molhada aquela parte, né? Porque ele é um líquido, vamos precisar de talco, porque aquela pele não pode estar molhada, porque senão a cera não vai fixar, beleza? Então passe um pouquinho de talco também, não muito, só um pouquinho para deixar aquela pele bem sequinha, bem uniforme. Eu utilizo o da Johnson, o talco. Vamos precisar de palito de epilação. Este é abaixador de língua, conhecido como abaixador de língua. Não é aquele de picoléu, o de picoléu é mais fino, ok? Este aqui é um pouquinho mais grossinho, mais espesso. Lembrando, gente, que o nosso material sempre deve estar fechadinho para não entrar nenhuma bactéria, ok? Precisaremos também de copinho descartável. Este aqui é aquele de papel para caputino, encontrado nas lojas de descartáveis. Esse é um pequenininho, se eu não me engano, ele deve ter uns quatro dedos só. Tem os maiores, porém eu não indico, porque gasta mais cera, certo? Então este palito e este copinho que eu vou utilizar vai ser descartado, não pode ter contato com a termoseira novamente. A termoseira, gente, é aquela famosa panelinha, deixa eu puxar ela para vocês verem. A minha é de 900 gramas, da Megabel, ela tem o refil e eu indico comprar com o refil, ok? Ela é desse jeito. Então, o copinho que a gente utilizar, ele não pode ter contato com a cera que está aqui dentro e precisa estar totalmente isolado, porque este aqui a gente vai reutilizar, reutilizar não, perdão, utilizar em outro cliente, certo? Então, o material que é do copinho é descartável e não reutilizado, beleza? Termoseira, pessoal, eu gosto bastante de comprar aquele plástico próprio para termoseira. Eu vou deixar nos comentários a marca certinho, porque assim, não é um dos principais materiais para você iniciar. Por isso que eu não deixei ele aqui. Eu gosto bastante dele simplesmente pelo fato de agilizar na hora da limpeza do material. É somente tirar o plástico e higienizar com o álcool 70 a termoseira. Porque se a gente não coloca o plastiquinho, a gente vai ter que derreter aquela cera que ficou, vai precisar de acetona, de álcool 70, de um tempo para higienizar, ok? Então, o plástico acaba sendo mais vantajoso na hora da economia do tempo, beleza? Na hora da higienização dos materiais. Derreteu a cera na termoseira, pegou com uma concha, jogou dentro do copinho, e é esse copinho que vai para o cliente e dá cliente para o lixo. O que é bom a gente ter também, sempre em mãos, uma tesoura. Porém, não é indicado que a epiladora faça o corte na hora de aparar o pelo que está muito longo. Porque pode correr o risco de cortar a cliente. Então, a gente sempre avisa a cliente que se o pelo estiver longo demais, é para ela aparar com a tesourinha em casa. Isso daí é função da cliente, certo? E depois que a gente passa a cera, sempre fica um pelo outro. Porque está um pouquinho mais curto e a gente não consegue retirar com a cera. É importante a gente não ficar batendo cera, muitas vezes na mesma região, tá bom? Porque aquela pele fica sensível. Então, para ele ficar, porque está curto demais, a gente utiliza a pinça ou a linha. E eu gosto bastante de usar a linha. Esse olhar está um pouco mais rápido e também menos doloroso para o cliente. Se a gente vai utilizar pinça e tesoura, a gente precisa ter a nossa estufa esterilizadora. Essa que eu tenho, pessoal, é da Megabel também, assim como a Tarmoceira. E a gente faz a esterilização desses equipamentos. Beleza? Quem tiver a condição de comprar uma esterilizadora, com certeza é mais vantajoso. Porém, para quem está iniciando, apenas uma estufa também esteriliza. Então, é fundamental que a gente tenha mais de um, de uma pinça, mais de uma tesoura. Porque a estufa, ela demora um tempo aí, entre duas horas, duas horas e pouco, para fazer a esterilização do equipamento. Então, é sempre importante a gente ter mais opções, porque senão você não vai ter equipamento para atender o seu cliente, ok? Tem aí, de, entre cinco pinças e cinco tesouras. Depende muito, né, da quantidade de pessoas que você atende por dia. Mas é fundamental ter mais que uma. E, depois que a gente retirou aquele pelo da cliente, é fundamental a gente passar um pós-hiplatório. De pós, pessoal, eu indico também de Piu Bela. Esse aqui é um óleo removedor. Para aquela cera que fica ali, o restante, a gente passa o óleo e consegue removê-lo. Depois que a gente extraiu com o óleo removedor, toda a cera que ficou, é fundamental e indispensável o uso de gel calmante. Aqui eu trouxe duas opções de gel calmante. Isso é da D-Piu Bela, de aloe vera e vitamina E. Que vai trazer esse, é, esse ar de refrescança para a cliente, né? Pelo fato de ser geladinho. E a vitamina E, a aloe vera. Principalmente a aloe vera, ele tem esse fator de cicatrizador, certo? Então, para aquela região que sofreu uma leve agressão, né? A cereia é uma leve agressão. Então, a gente passa esse gel calmante para aliviar aquela pele. E também tem aqui o da D-Piu Miel, de mentol com camomila. A camomila, ela também tem esse fator calmante. Então, é muito recomendável, tá bom? Muito recomendável. E a cera que eu utilizo é essa de Piu Bela também. Vocês observaram que a de Piu Bela é uma marca que eu gosto, né? Essa é de camomila com calêndula. Pelo fato de ser calmante, a camomila, eu gosto bastante de utilizar essa cera. E ela vem assim, pessoal, para quem não sabe, em tablet, certo? E é um ponto negativo, porque você vai precisar quebrar essa cera para você pôr na termoseira. Eu gosto sempre de quebrar com um martelinho mesmo. Coloco num tapar maior e, aos poucos, vou transferir para a termoseira. É a única desvantagem dela, a forma que ela vem. E para nossas peronocas, né? O que você utiliza, já que também vamos precisar de um pré, também vamos precisar de talco. Gente, a quantidade de talco é pouca, somente para deixar a pele sequinha, tá bom? E depois que você passa o talco, não... Depois que você passa a cera, não pode passar o talco novamente. Se você viu, o cliente suou, porque os poros vão estar abertos, vai entupir os poros, pode causar alergia. Então, é utilizado uma única vez após o pré-epilatório, beleza? Nas pernas, depois do talco, a gente vem com o rolon. Eu gosto bastante de trabalhar com o rolon pela forma de ser mais rápido, ok? Existem aí outros tipos de cera no mercado, porém, é o método que eu me adaptei melhor. Rolon e cera do método espanhol. A cera, essa da Depilbella, ela é método espanhol porque a gente retira com ela mesmo. Quem não precisa do papelzinho. O papelzinho é cera hidrossolúvel, é um método que eu não me adaptei. Eu indico porque ele rende mais, porém, eu não me adaptei e eu prefiro o método espanhol, certo? O método do rolon é para as pernas. Eu me adaptei bastante. Esse aqui é a Depilho de azuleno. O azuleno também tem esse fator calmante. Então, por isso, aquelas peles que ficam irritadas com frequência, né? Qualquer coisa que a gente passa já irrita, já fica vermelho, já dá uma leve alergia. O rolon de azuleno eu estou gostando bastante. E a gente vai precisar do aquecedor para este rolon. Ele vem com o fiozinho que é conectado na tomada. O ideal é a gente aguardar entre 30 e 40 minutos. Eu ainda prefiro aguardar um pouquinho mais, uma hora, mas não mais que isso. E ele, por si só, já mantém a temperatura do rolon, certo? Não corre o risco de queimar, porém, não extrapola no tempo, certo? O ideal é sempre, independente se é rolon ou em barra, a gente testar a temperatura da cera na nossa pele. E, para retirada da cera do rolon, precisaremos de tecido falso. Este aqui é da Santa Clara, certo? Eles vêm assim e a gente precisa cortar. Eu corto mais ou menos o tamanho do antebraço, meu é bem pequeno, né? Mais ou menos deste tamanho, porque eu ganho tempo. Eu passo e retiro uma grande quantidade já de pelo, ok? E esses são os principais materiais que você precisa comprar para iniciar neste ramo da depilação, ou melhor, epilação com cera. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, já ative o sininho de notificação para mais vídeos, para você não perder nenhum vídeo. E comente nos comentários se é esse tipo de cera que você utiliza, se você já conhecia essa cera, se você gosta desse tipo de método, do método espanhol e do rolon, ou se você faz a utilização de um outro método, tá bom? Um grande beijo!